O churrasquinho preto, o que você está aprontando na cozinha? Eu vou fazer uma saladinha de batata Vou fazer uma salada de batata Ai, não coloquei, olha aqui O que foi? Esqueci Vou fazer um patê de frango Patê? É, com ricota Vamos fazer uma berinjela com uva passas Uma saladinha de rúcula E uma salada de batata E aí vamos fazer um churrasquinho E depois você vai filmar e mostrar tudinho Para o pessoal ficar ligado na receita Essa receitinha eu já dei Eles sabem Para quem não sabe Daqui a pouco vou fazer uma berinjela Na airfryer Vamos fazer Uma batata Uma saladinha de batata Que eu vou cozinhar no microondas Que é muito mais prático Olha, esse saquinho é um saquinho pronto Para ir no microondas Cura ele Cura ele, olha E põe no microondas Quantos minutos? Põe aqui, olha Dez minutinhos no microondas Está cozidinho E já preparadinha para fazer a salada Dez minutinhos Dez minutinhos E já preparadinha para fazer a salada E já preparadinha para fazer a salada E já preparadinha para fazer a salada